Que bom que estamos aqui, quero agradecer a tua presença, a tua abertura, a tua confiança nesses minutos que se pretendem terapêuticos. Eu não sou nenhuma sábia, eu só sou uma mulher que transita pela praia da vida buscando coletar algumas conchas, algumas pérolas que fazem sentido pra mim, então é uma grande alegria poder fazer essa partilha. Hoje a pérola que eu trago tem a ver com tradições de espiritualidade, mas especialmente com um dos pontos de convergência que nós podemos encontrar dentro das tradições de espiritualidade que é a doutrina do centro, que nos ensina, que nos diz que todos nós já somos, na parte mais central, em essência, nós já somos o sagrado, já somos o divino, nós já temos esse estado de paz, de plenitude, já somos a harmonia e equilíbrio, que temos uma força, uma dimensão que jamais adoece, que nos impulsiona ao desenvolvimento, que nos ajuda a identificarmos e experienciarmos o amor. Na tradição védica, por exemplo, que eu comentei no último vídeo um pouquinho, consta a palavra Atma ou Atman, que em sânscrito significa exatamente isso, quem nós somos, a nossa essência, a alma, que já é o divino. E segundo essa tradição, nós sofremos porque nós ignoramos a nossa verdadeira natureza e que precisamos reencarnar até conseguirmos tomar posse daquilo que já somos. No budismo, vamos para o mesmo caminho, nos sutras que são atribuídos a Siddhartha Gautama, o Buda, consta que todos já somos, já carregamos em nós um Buda em potencial e podemos atingir o estado de iluminação nessa vida mesmo. Para isso ele colocou aí alguns passos, alguns caminhos. E no cristianismo não é diferente, porque Jesus Cristo teria dito aos homens e mulheres do seu tempo que o reino, que é esse estado de paz e de harmonia, não está lá fora, aqui e acolá, o reino está dentro de cada um de nós. E resgatando até algo que está no Antigo Testamento, ele diz Olha só que forte isso, nós somos deuses. Poxa, mas por que nós não acessamos esse lugar tão bom, que já é a nossa natureza, é aquilo que pré-existe, que sobrevive à experiência física? Dizem que é por conta do ego, por conta da mente agitada, que nos coloca sempre em estados de impasse, de desequilíbrio, de barulho. Sim, é verdade. Uma mente muito agitada, ela não nos permite perceber o que é mais sutil, o que é mais elevado. Isso é verdade, mas vou aqui também falar em defesa do ego, porque não se trata de dissolver, de acabar, de destruir o ego, porque isso é impossível e desfuncional. O ego é ainda muito importante para nós, nessa relação em sociedade, ele faz uma mediação muito importante. A mente nos traz muitos elementos que precisam ser realmente vistos e trabalhados. mas se torna disfuncional quando é agitada demais. Nós não podemos cessar o fluxo dos pensamentos, não podemos cessar o fluxo da mente, mas podemos acalmar esse rio que corre, não é? Podemos diminuir de pororoca para um rio um pouco mais tranquilo, não um lago, mas para um rio mais sereno. Isso é possível, claro que é. Buscando silenciar um pouco mais esse nosso blá-blá-blá todo, tentarmos ir, não é a doutrina do centro, irmos mais para o centro de nós mesmos. Silenciando um pouco esse agito mental, percebendo esse fluxo da mente, convidando essa mente para prestar atenção no aqui, no agora, no que está acontecendo. Não que a meditação seja o único caminho, porque não é, mas é um caminho muito bom. Existem outros momentos em que a gente pode, até atribuindo outros nomes, em que a gente pode, simplesmente numa contemplação com a natureza, num contato mais profundo com a natureza, nós podemos realmente sentir este lugar de maior harmonia, de maior equilíbrio aqui, esse lugar de paz, não é? Então, segundo este pensamento, segundo essas tradições, é algo assim, para costurar ainda melhor esta pérola de hoje. No começo, eu estou aqui e Deus está lá. E é assim que nós percebemos. Depois, no segundo momento, nós dizemos, ah, eu estou aqui, Deus está lá, mas Ele também está aqui. Até atingirmos este terceiro estágio, ou a etapa melhor de todas, que é, não existe mais aqui e ali. Não existe mais Deus em algum lugar. Eu e Deus somos um. e nessa fusão, certamente, a vida passa a ter outra cor, a ter outra luz. Muito bom. É isso. Um grande abraço e até a próxima.